Oi pessoal, boa tarde, beleza? Queria falar um pouco sobre a criação da Supercopa e sobre a Champions League. Acho que a criação da Supercopa, na verdade, era os clubes que são os mais importantes, mais visados nesse tipo de competição. Acho que eles queriam sair para ganhar mais dinheiro, tipo assim, para ter uma divisão, entre aspas, mais justa do dinheiro. Na verdade, todo mundo ganha muito bem ali. Só que acho que os clubes estão achando que mereciam ganhar mais. As federações acham que eles ganham tão bom, tão bom, bem. A FIFA também. Mas eu acho essa questão da criação da Supercopa, é uma questão que todo mundo ia perder. A Champions ia perder porque ia perder a maior parte dos clubes tradicionais. Os clubes iam perder porque iam sair queimados. e, tipo assim, ia ter punições. E a gente também ia perder, porque, na verdade, todo mundo está perdendo essa história. Mas falando sobre a Champions, eu acho que o meu palpite, que eu falei assim, se o pessoal puxar aí atrás, tem um vídeo que eu falei aqui, que eu achava que o PSG passava do Bayern. E aconteceu. Eu acho que o duelo de City e o Borussia, eu falei que o Chelsea passava. Não. Borussia e City, eu falei que o City passava. E do Chelsea e Porto, eu falei que o Chelsea passava. Eu só falei que estava aberto o Real Madrid e o Liverpool. porque eu acho que era o jogo mais equilibrado em todos os sentidos. Porque, tipo assim, dois times gigantes, numa fase não tão boa, e a disputa aberta. Porque dois times interessantíssimos. Eu acho que foi a disputa, o meu modo de ver, mais equilibrada. Não, o Bahia e o PSG também eram muito equilibrados. Porque os dois times são muito bons. E o meu modo de ver, eu acredito, o meu modo de ver como ser humano, o time que vive o melhor momento, uma ascensão entre todos. Esse aí é o PSG, que o ano passado foi o vice, esse ano chega de novo. Eu acho que o Chelsea, como campeão, como já foi campeão uma vez, chega forte também, mas o duelo dele é complicado. E o duelo aberto vai passar um que já foi campeão e um que não foi. E o meu modo de ver, o favorito, é o Real Madrid. Por que você fala isso, Lucas? Porque o Real Madrid joga o melhor futebol, tem o melhor elenco? Eu não acho isso não, mas a camisa dele é muito pesada. Aí, tipo assim, chegou numa fase que o Real Madrid sabe jogar como ninguém. E eu falei com... Eu conversava com minhas colegas a respeito do Real Madrid ter ganhado o jogo de 3x1 do Liverpool. E, tipo assim, eu falei assim com eles uma coisa, o Real Madrid não é o Barcelona, não. O Barcelona, há algum tempo atrás, a gente tem visto ele sofrer reversos, que é absurdo, viu? 4x8 e, tipo assim... E o Real Madrid não é o time de tomar bala, ainda mais na Champions, assim. De vez em quando ele toma, mas fatalmente, mas nessas fases, assim, decisivas, ele sabe jogar como ninguém, ele cresce. E mistura a obsessão do time por ganhar essa competição e saber jogar como ninguém, ter experiência. Eu acho sim, eu vejo sim o Real Madrid como o favoritíssimo. Agora, se fosse me perguntar de elenco, eu fico numa dúvida entre o City, da Grif Guardiola e o Neymar, e o PSG de Neymar e Mbappé. E o meu modo de ver, eu acho que o time mais preparado para ganhar nesse momento é o PSG. Mas eu acredito muito no Real Madrid, muito mesmo nesse momento, porque chegar onde chegou, saber jogar essa competição como ele sabe, sendo multicampeão, eu coloco o Real Madrid como o favoritíssimo. E qualquer um que tem juízo, colocaria o Real Madrid como o favoritíssimo. O time tem 13 Champions, gente. Essa semifinal chega com 14 Champions, sendo 13 só do Real. Como é que você não vai colocar um time que chegou 13 vezes na final de um campeonato desse, como é que você não coloca ele como favorito? Como é que não coloca ele como favorito? Eu acho o Real Madrid o favoritíssimo, muitíssimo, pelo peso da camisa. O time também é bom, o time que está na constante, que eu acho que vai crescer muito, mas eu vejo o Real Madrid como favoritíssimo. E muito pela experiência que tem de passar por essa situação. Muito pela experiência que tem e já passou, e passou muitas vezes, e sagrou-se campeão. E eu vejo o Real Madrid agora como favoritíssimo. O Real Madrid é o tipo de time que nem o Boca, que nem o River, aqui na Libertadores. Se tiver a oportunidade de eliminar eles, elimina, porque se deixar cresce, é enjoado, é chato, e tem muita experiência, é um time vitorioso, um time de camisa pesada. Então, meu modo de ver, eu não sei se será o campeão, mas o favoritíssimo para ganhar essa Champions é o Real Madrid. Todos os quatro são favoritos, mas o favoritíssimo é o Real Madrid. Você crava o Real Madrid como campeão nunca. Futebol você nunca crava nada. Mas o favoritíssimo é o Real Madrid. Eu vejo ele como muito, muito, muito à frente pela experiência de jogar essa competição como ninguém. Por isso. Falou, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, se for ver isso. E sobre os gigantes europeus que estavam falando para a criação dessa supercopa europeia. Fala gigante. Real Madrid, Barcelona, Milan, Liverpool e Manchester United. Para mim, a Juventus é gigante na Itália. No continente europeu, eu não acho a Juventus gigante, não. O Arsenal, nem o Champions tem. Tottenham também não. E o City tem tradição na Inglaterra, porque na Europa ele não tem tradição, não. Pode ser gigante por causa disso aqui, do Cash, do Money, do Dindin. Mas para ser gigante, gigante, só que eu falei isso aí. Esses é o Real Madrid, o Milan, o Liverpool, o United e o Barcelona. Esses sim são gigantes. E mais que entraria ali, só mais um que eu colocaria como gigante europeu pela história, por tudo que tem. O Ajax. O Ajax. Mais um gigante europeu aí que entraria. Aí o Bayern também. O Bayern, porque não quis entrar, né? Mas o Bayern é gigante também. Mas esses aí, porque o restante são todos times grandes, mas gigantes só esses. Real Madrid, Milan, Manchester United, Liverpool, Bairro de Mônica, Barcelona e Ajax. Gigantes. Falou, pessoal. Deixa um like aí. Me segue. Curte meu vídeo. Me segue lá no Instagram. Meu Instagram é LucasWille. Wille é W-I-L-L-E-E. Falou. Fica com Deus. Boa tarde. Deixe seu comentário aí o que você acha que vai ser o favorito para ganhar a Champions e o que você acha a respeito dessa criação da Supercopa Europeia. Galância dos clubes. Tchau. 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 Tchau.